Maria Agnese nasceu em Milão, Itália, em 16 de maio de 1718 e faleceu em Milão, Itália, em 9 de janeiro de 1799. Aos 9 anos de idade, já dominando o grego, o hebreu, o francês, o espanhol e várias outras línguas, a Agnese teve um discurso publicado em latim, defendendo a educação superior para as mulheres. Publicou uma coletânea de 190 ensaios em matemática, lógica, mecânica, hidromecânica, elasticidade, mecânica celeste, química, botânica, zoologia e mineralogia. Em 1748, publicou o Institutione Analytica, contendo 1.070 páginas, dividido em dois volumes, que representou uma contribuição notável para a educação matemática. Foi designada membro honorário da Universidade de Bolonha pelo Papa Benedito XIV, mas não chegou a lecionar nessa instituição. Uma curva que despertou o interesse do matemático Pierre de Fermat, 1601 a 1665, foi denominada por Agnese de verciera, cujo significado é avó do diabo ou duende fêmea. Na tradução inglesa de Institutione Analytica, a curva foi chamada de wet, que significa feiticeira. A curva ficou conhecida como feiticeira de Agnese. Frequentemente, levantava-se à noite em estado de sonambulismo e resolvia problemas que ela não havia conseguido resolver antes de se deitar. Legenda Adriana Zanotto